Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação do Dr. Thiago da Clínica Revive, falando de tratamentos especiais que você só consegue na Clínica Revive. Depois, Calçados Rosa com mais dicas especiais de peças super bonitas, das grandes marcas que você só encontra no Calçados Rosa aqui em Fazio Guaçu. Via Vai, também com peças super bonitas, com um editorial maravilhoso. Vale a pena você conferir as novidades da Via Vai. E a SCA participa do programa falando com o arquiteto e design de interiores, Eduardo Mourão. Nós estivemos na SCA em Curitiba, conversamos com ele e ele fala de um espaço que você encontra na SCA em Curitiba, mas que toda essa linha de imobiliário, essas peças, essas lâminas, você encontra aqui em Fazio Guaçu. Simplesmente nós gravamos em Curitiba, porque o showroom é novo, mais atual, e aí você consegue ter uma ideia de todo o produto, como ele fica exposto. Vale a pena você conferir essa matéria. O que encerra o nosso programa é o discílio da Dior na linha feminina. É um discílio suntuoso, maravilhoso, num espaço privilegiado, com peças também nessa linha sofisticadíssima. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o Dr. Thiago da Clínica Revive. A gente começa com o Dr. Thiago da Clínica Revive.